Movimento dos Trabalhadores Sem Teto protesta em frente à Câmara Municipal de São Paulo pela aprovação do plano diretor. Os manifestantes dizem que vão permanecer acampados no local até que o projeto seja votado. O protesto começou logo após o almoço. Centenas de manifestantes saíram da Praça da República e foram caminhando em direção à Câmara Municipal no centro. A rua foi bloqueada, o comércio fechado e a tropa de choque a postos. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto prometeu ficar acampado no local, enquanto os vereadores não votarem o plano diretor, que é o conjunto de regras que vai definir o crescimento de São Paulo nos próximos 16 anos. São 4 horas da tarde e está tudo bloqueado aqui ao redor da Câmara Municipal. Todas as entradas e saídas bloqueadas. A Guarda Civil Metropolitana está fazendo uma escolta em todos os portões e não deixa ninguém nem entrar, nem sair. Dá só uma olhada aqui, são funcionários da Câmara Municipal que estão impedidos de entrar no local de trabalho. Só após a chegada do líder do movimento é que o tumulto se desfez e as pessoas conseguiram sair e entrar. Todo mundo querendo entrar, depois de muita gente sair, aí o pessoal usa uma certa violência. O relator do plano diretor, vereador Nabil Bonduque, diz que há maioria na casa para que o projeto seja aprovado do jeito que está. 70, 80% do texto do plano diretor é um amplo consenso por parte de muitos vereadores. Existem algumas diferenças, obviamente, para isso que existe a possibilidade de cada vereador votar de acordo com a sua posição. Eu acredito que nós temos total condição de iniciar esse debate, votar o projeto e depois debater as emendas específicas para alterar aqueles aspectos que não é de consenso de todos. Há um outro projeto que incluiria o terreno Copa do Povo para a mudança de zoneamento. Mas ele ainda não pode ser votado porque não foi lido em plenário nem publicado no diário oficial. É um tipo de pressão inaceitável isso de você acampar, fazer o que fizeram aqui hoje, que é sitiar a Câmara, fechar todas as entradas e saídas e ameaçando ficar acampado enquanto não votar. Eu acho que não entra no plano diretor nenhuma das invasões. O plano diretor não é feito para legalizar a irregularidade. O MTST acusa o vereador Qualice Neto de ser o responsável pelas dificuldades do projeto não passar na casa. Dizem que o parlamentar foi patrocinado por empreiteiras e por isso trabalha em favor delas. O vereador rebate e diz que o líder do MTST, Guilherme Boulos, tem outros interesses que não o da moradia popular. Aquele movimento está servido de massa de manobra para quem quer maior valor para o seu terreno. Então veja como isso é crítico para a cidade. Um movimento ocupa uma área, força a mudança de zoneamento para valorizar para o proprietário, não para o futuro morador. Infelizmente, eu não sei a quem o Guilherme serve, mas não serve àquele povo que ele diz que representa.